Queridos amigos, bom dia, bem-vindos a Lisboa e é com uma grande honra que sou anfitrião desta conferência. Em primeiro lugar, ao meu querido Alberto Laplen, muito obrigado pelas palavras e pela introdução. Muito obrigado ao Marcos Gama, secretário de Junto Ibero-Britano, e duas palavras muito especiais para dois amigos da Europa, o Ramon Raurégui, muito obrigado, e também ao meu querido José Inácio Salafranca. Quando saímos da Europa, a Europa não sai de nós e temos assim este clube daqueles que estiveram na Europa, que é um clube que eu gosto tanto e que foi uma parte tão importante da minha vida. E como o Ramon dizia na sua apresentação, nunca foi tão difícil falar do futuro. Nunca foi tão difícil falar do futuro como estas semanas que estamos a viver. Os eventos ocorridos nas últimas semanas estão a dominar tudo e todos, porque nenhum de nós acreditava que isto fosse possível. Um dos meus melhores amigos, que os pais estão na Ucrânia, até ao dia anterior, não acreditava que isto ia acontecer. Não éramos só nós os que estávamos mais longe ou que víamos o conflito de outra maneira, ninguém acreditava que tal fosse possível. Isso realmente hoje traz-nos uma certeza, é que podemos estar aqui a falar do nosso futuro, da América Latina, do Brasil, de todos aqueles que são os nossos amigos e temos certeza apenas de uma coisa, é que nós não sabemos nada sobre o futuro. Que qualquer conferência sobre o futuro é uma conferência em que podemos levar, pensar, discutir, para de certa forma tentar talhar esse futuro, futuro, mas que esse futuro será seguramente muito diferente daquilo que imaginamos. Mas há uma coisa que nós sabemos. Em 2015, assinei aqui em Lisboa como Comissário Europeu, e não me esqueço desse dia, um acordo de cooperação entre a União Europeia e a América Latina, através do Brasil, chamado os Acordes de Belém. E nesse dia lembrei-me de citar um homem, de quem todos realmente nos apaixonámos desde muito novos, um grande naturalista, Humboldt. E Humboldt, que viajou tanto por esta nossa querida América Latina, dizia sempre que nada é independente. E tinha uma frase, que estava a tentar recordar-me antes de chegar aqui a este palco, em que ele dizia qualquer coisa como, In this great chain of cause and effect, there's just one thing we can be sure, is that we cannot consider anything isolated. E eu acho que essa é a grande certeza que temos para o futuro. É que nada pode ser visto isoladamente. Podemos falar da América Latina, podemos falar de Portugal, podemos falar da Europa. Mas no mundo em que vivemos, nada é isolado. E é essa a prova que temos daquilo que estamos a viver nestes dias. E em Portugal temos sempre esta expressão histórica, talvez que venha também da nossa religiosidade como país, que diz o futuro a Deus pertence. Em espanhol seria qualquer coisa como ele futuro ou lhe pertenece a Deus. E é uma expressão que sempre me trabalhou desde muito miúdo, de porque é que o futuro pertence a Deus. E realmente quando nós olhamos para o nosso futuro, mais do que pertencer a Deus, ele pertence a todos nós. E à nossa capacidade de realmente mudarmos esse futuro. Por isso a grande questão hoje nesta conferência, mais do que o futuro, é afinal uma pergunta muito simples. E agora? E agora o que é que fazemos? E agora qual é o nosso papel? Qual é o papel da Europa? Qual é o papel da América Latina? Para definirmos em conjunto o nosso rumo. Qual vai ser o resultado desse rumo? Portanto, não é o futuro, é agora. Agora o que é que fazemos? E o agora tem duas respostas imediatas. Uma é a nível realmente das grandes regiões, da América Latina, da Europa, e outra é a nível das cidades. As cidades, mais do que nunca, vão ser essas plataformas de resolução no concreto dos problemas do agora. Porque o Ramon feria também na sua introdução o digital, as mudanças climáticas, e neste momento a guerra. E aquilo que nós podemos fazer de concreto é exatamente naquilo que as cidades podem fazer. O Sr. Embaixador falava também na parte daquilo que são os grandes objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu digo sempre que esses grandes objetivos são grandes demais para as pessoas. Porque o objetivo do dia, hoje, é como é que nós vamos levar comida para a Ucrânia. O objetivo de hoje é como é que vamos fazer para as pessoas que são ucranianas, que estão em Portugal e que hoje já não podem voltar, como é que os vamos ajudar nas cidades, mais até que nos países. Como é que nós vamos, hoje, olhar para os grandes projetos daquilo que são as mudanças climáticas e atuar nas cidades. Porque só assim teremos realmente a adesão das pessoas. E realmente, para mim, a América Latina é também isso. É realmente o continente, a região, onde aqueles que sempre lutaram, lutaram e, de certa forma, um bocadinho ao contrário dos europeus, que não tiveram só que construir a sua liberdade, mas os latino-americanos tiveram que lutar e conquistar o sonho da sua libertação. E depois, sim, se dedicaram a construir a liberdade enquanto sua. Ortega Gasset escreveu um conselho que nos pode servir hoje também para esta resposta do agora, em que ele dizia E é nesse estar de hoje, esse estar daquilo que nós somos hoje, que nós podemos pensar como cidadãos, na nossa cidade, quais são essas crenças em que estamos. E essas crenças, como também aqui já foi bem dito, entre a América Latina e a Europa, e neste caso Portugal, e neste caso Lisboa, que eu represento, essas são claríssimas. Porque elas são comuns entre nós. Acreditamos, sem dúvida, na soberania dos territórios independentes. Acreditamos na legitimidade de quem vence as eleições democráticas. Acreditamos na cooperação, no multilateralismo, na partilha de cultura, na abertura da cidade, na abertura dos projetos. Mas acreditamos, de certa forma, e diferente noutros pontos do nosso planeta, nós temos isso em comum. Porque acreditamos no diálogo, mas com franqueza. E essa franqueza tem que ser a língua que falamos entre a América Latina e a Europa, de igual para igual, com essa franqueza, que muitas vezes, pelos nossos laços históricos, hesitamos nessa franqueza. Acreditamos na diversidade, mas também com a identidade própria. Porque para nós aceitarmos a diversidade, só podemos aceitar se nós tivermos identidade forte. se a nossa identidade, como portugueses, como espanhóis, como brasileiros, como chileiros, como peruanos, seja uma identidade forte. E isso diferenciamos. Porque somos das regiões do mundo em que temos essa certeza. Que só podemos aceitar o outro porque a nossa identidade é forte. Acreditamos na memória, mas sem saudosismos. E esse também é um ponto comum entre os nossos povos. é que gostamos da memória, gostamos de pensar na nossa identidade, mas não queremos saudosismos. E acreditamos no futuro sem megalomanias. E isso também é uma característica que nos une. E são estas crenças em que estamos, como dizia Ortega e Gasset, que nos servem de pontos. E é por elas que caminharemos juntos na procura das soluções. E de forma pragmática, há objetivos no imediato que não podemos ignorar. Não podemos ignorar o objetivo da nossa segurança e defesa. Eu ainda me lembro de um discurso do Presidente Juncker na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, aliás, em que tenho a certeza que o José Ignacio e o Ramón estavam presentes, em que o Presidente Juncker falava num exército europeu. E foi um escândalo. Foi um escândalo nessa altura. Como é que aquele Presidente, o Presidente Juncker, falava na ideia de um exército europeu. Eu penso que hoje, quando olhamos aqui nesta sala, pensamos de uma maneira muito diferente do quanto isto foi dito no Parlamento Europeu. E, portanto, a melhor maneira que temos é pensar como é que nós vamos ter uma defesa europeia forte. E esta grande mudança, que foi o apoio às armas na Ucrânia, mostra que essa defesa tem de ser cada vez mais forte e mais europeia. porque isto são as nossas fronteiras. Putin está a entrar nas nossas fronteiras. E esse entrar nas nossas fronteiras tem de ser defendido. E, portanto, o meu ponto aqui é que esta segurança e defesa é a segurança de todos nós e é também a segurança desta relação com a América Latina. Em que Portugal e Espanha têm esta responsabilidade enorme, de certa forma, de igual para igual de ser também esta ponte para a Europa de toda a nossa América Latina. E depois, na economia, em que esta aposta das relações comerciais entre os nossos países, entre as nossas regiões, tem de ser cada vez mais forte. Nós temos, desde 2016, o lançamento do projeto mais importante para o digital que o Ramon falava, que é o cabo de passagem de linhas de internet entre o Brasil e Portugal. É uma passagem única e capacidade de ligação. Humboldt inventou a palavra conectividade, de certa forma, nos seus textos. E essa conectividade entre a América Latina e a Europa depende de um cabo submerso no Oceano Atlântico que se chama Ela Link e que pode ligar e que nos pode ligar com algo que hoje é tão importante na conectividade que é diminuir o poder de latência. Ou seja, como é que essa conectividade de internet entre a América Latina é reduzida nos tempos de espera, para baixo de 60 milissegundos. Portanto, não haverá mais nada mais importante hoje nesta relação do que termos essa conectividade porque o mundo deixou de ser geografia e passou a ser conectividade. e essa conectividade tem um projeto muito específico. E esse projeto, eu como presidente da Câmara de Lisboa irei lutar por ele sabendo que é um projeto nacional, internacional, europeu, mas é aquele que nos pode fazer a diferença na aposta das relações económicas entre estas duas nossas plataformas. E isso é concreto. E depois, terceiro e último, e aqui aqueles que me conhecem sabem que para o meu projeto em Lisboa sempre disse que o centro desse projeto está aqui o vereador Diogo Moura, está aqui a Manuela Júlia e se já me ouviram dizer isto muito. A cultura tem de ser o centro do nosso projeto. E a cultura tem de ser o centro do projeto para Lisboa e eu preciso dessa ligação da cultura entre as nossas plataformas, entre Portugal e a América Latina. E só com essa cultura é que nós podemos ter mais inovação. Porque hoje em dia a grande inovação tecnológica não depende da tecnologia, depende da cultura, depende dessa ligação com a cultura. Porque hoje aquilo que é a capacidade de lutar contra o populismo não depende da tecnologia, depende da cultura. E portanto esse intercâmbio, esse investimento que a Casa da América Latina faz na tradução dos autores, no intercâmbio intercultural e intelectual entre cada país é para mim uma prioridade. e por que não Manuela pensamos numa temporada cruzada com a América Latina? Por que não fazê-lo? Nós estamos a fazer uma temporada cruzada com França. Está a ser um sucesso aqui dirigida pela nossa querida Manuela Judice. Por que é que nós fazemos mais destes cruzamentos que nos trazem a cultura e que também jogam com a nossa relação entre estes dois grandes, grandes plataformas que temos que são a América Latina e a Europa? Portanto, são estes três pequenos, mas urgentes exemplos que podemos fazer juntos. Porque hoje nada pior na política do que sermos vagos, do que trazermos realmente algo que pode trazer o populismo que é que aqueles que somos os moderados e hoje o Ramon também falava sobre, na sua introdução sobre os populismos e eu digo sempre eu sou um inconformista moderado. E nós precisamos desse inconformismo moderado que é aquele que não quer destruir o sistema mas que quer mudar o sistema moderadamente e essa moderação é a única é o único futuro para a política com as diferenças entre o Partido Socialista entre o PPE o Partido Popular Europeu o Partido Socialista Europeu os Partidos Socialistas os partidos como o meu como o Partido Social Democrata é essa diferença moderada esse inconformismo que nos pode fazer avançar porque se não estamos a destruir o sistema e é esse o perigo que hoje temos à nossa frente e é aí que a nossa relação é importante a nossa relação entre a América Latina e a Europa e em Portugal e Lisboa julgarão um papel muito importante muito obrigado pelo vosso tempo abraço e aí Obrigado.